Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Giva na Cozinha. É sempre um prazer ter você aqui comigo. E hoje aqui no canal nós vamos fazer uma receitinha de pastel de forno que leva pouquíssimos ingredientes, uma receitinha muito fácil de fazer. Tenho certeza que você vai gostar. Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. E você que já é inscrito, não esquece de deixar aquele like. E agora sim, vamos embora para o vídeo. E esses aqui pessoal, são os ingredientes para a gente fazer o nosso pastelzinho de forno. Olha só, duas xícaras de farinha de trigo, uma pintada de sal, duas colheres de manteiga ou margarina, orégano, uma caixinha de creme de leite e para rechear eu tenho queijo, mussarela e presunto. Porém, você pode fazer com o recheio que você preferir, tá bom? Vamos lá agora fazer a nossa massa. É bem simples, nós vamos pegar a farinha de trigo, vamos colocar aqui, vamos colocar junto a manteiga, vamos colocar o sal e vamos colocar também o creme de leite. Depois de colocar os ingredientes, agora vamos misturar a nossa massa. A gente vem com a mão mesmo, fazendo assim, né? Misturando os ingredientes. E a gente vai mexer essa massa até que ela comece a soltar da mão, tá? E não fique mais grudando. Foi necessário colocar mais umas duas colheres de trigo, né? Porque a massa tinha ficado muito mole. Então eu acrescentei mais duas colheres, né? Vamos ver se agora fica no ponto. Se não, a gente coloca mais um pouco. Como vocês podem ver, ó, não está grudando mais na mão, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos abrir essa massa. Já coloquei trigo aqui na bancada. Vamos colocar nossa massa, vamos abrir. Abrir um pouco assim na mão mesmo. Vocês podem ver uma massa bem fácil de fazer. Fica bem leve. Fazer o seguinte, gente. Eu vou dividir essa massa em duas. Vai facilitar o meu trabalho aqui. Como aqui é um pouquinho apertado, não vai dar para abrir ela toda. Vou pegar uma faca aqui. Dividir ela em duas. Vou pegar esse pedaço e vou guardar. Agora sim, né? Vamos abrir nossa massa. É bem fácil de abrir, ó. Não tem mistério. Depois da massa aberta, para cortar, eu vou utilizar esse aro aqui, ó. E é bem simples de cortar. A gente coloca aqui, pressiona, ó, já cortou, tá vendo? Vem aqui com a próxima. Já cortou. E também, como eu falei, o recheio é a seu critério, é do seu gosto, né? Você pode fazer com o que você quiser. Colocar mais aqui. Mais um pouco. Pastelzinho. Pastelzinho. Muito bom. Para aquele lanchinho da tarde, para a criançada. Colocou um pouquinho de orégano aqui. Colocou um pouquinho aqui. Aqui. Assim. A gente vai fazer o seguinte, ela vai puxar a cordinha dele. Vai encostar com a outra. E vem com um garfo e vai pressionando aqui, ó. Fazer assim para vocês verem melhor. Pronto. E está pronto o nosso pastelzinho de forno. Agora, é só levar o forno para assar. Ainda não, né? A gente ainda vai passar uma geminha aqui por cima. Uma gema ou... Eu gosto mais de fazer com a mostarda. Passar a mostarda para dar uma corzinha nele. Olha aqui, pessoal. Rendeu 14 pastéis. Ficou pequenininho, né? Porque eu quis fazer assim mesmo. Porém, se você quiser fazer maior, pode fazer. E para... Para dar uma corzinha nele, eu vou utilizar, ó... Mostarda. Se você quiser fazer com a gema de ovos, pode fazer. Eu prefiro fazer com a mostarda, tá? Aqui tem mais ou menos uma colher de mostarda. A gente vai pincelar aqui nos nossos pastéis. É bem rápido. Se está gostando do vídeo, gente, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, e ativar o sininho de notificações, tá bom? Terminei de pincelar a mostarda por cima dos pastéis. Agora eu vou levar ele ao forno pré-aquecido, 180 graus, até eles ficarem bem douradinhos. Olha só como ficou bonito, bem amarelinho. Olha isso. Deixa eu abrir um para mostrar para vocês como é que ficou, tá? Vou pegar esse aqui. Olha só, esse lado como ficou, bem douradinho. E aqui, ó, deixa eu abrir para vocês verem. Olha isso, gente. Olha esse. Olha esse queijinho. Olha isso. Bom demais, né? E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, do nosso pastelzinho de forno. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificações, porque estamos postando vídeos sempre na segunda e na quinta-feira, às 19h15. Compartilhe nossos vídeos aí nas suas redes sociais. Divulgue o nosso trabalho, ajude o nosso canal a crescer. Um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!